Olá a todos, boa tarde, bem-vindos aqui a mais um vídeo das minhas raspadinhas. Pessoal, hoje trago-vos aqui a Dinheiro Surpresa. Vamos ver o que é que a sorte nos reserva aqui com a 086. Para começar, como sabem, elas custam 1 euro. O símbolo vencedor tem que ser igual aos nossos simbios. Vamos ver. Temos aqui o ouro. Moedas. Potur, com 50. Ouro. Já temos aqui um prémio. Às vezes temos mais. Doende com 10 mil. Prémio máximo desta raspadinha. O ouro é de 1 euro. Já deu para ela própria. A seguir temos a 0,93. O próximo vencedor aqui é o ouro outra vez. Moedas. Um saco. Olha, ouro outra vez. Mais um prémio. O ouro com 5 euros. Pessoal, muito bom. Vamos ver. A próxima. É 0,99. E o símbolo vencedor é o porco. Os nossos simbios aqui é o doende. Com 20 euros. A chave. Com 10 mil. O ouro com 2 euros aqui. Um saquinho com 2. E o arco-íris com 100. Esta não tivemos nada. Vamos ver aqui a próxima. O símbolo vencedor é moedas. Esta é a 0,83. Vamos ver. O outro com 1 euro. Notas. Arco-íris. Chave. Ix e o porco. Nós já temos aqui esta com 5 euros. Vamos ver a próxima, que é pé de meia. Aqui nós temos que ter... Os símbolos do jogo têm que ser iguais aos nossos símbolos em baixo. Esta é a 0,33. Vamos ver. Temos a estrela. A bola de cristal. E moedas. Estrela. Pessoal, já temos aqui um prémio. Muito bom. Vamos ver os próximos. Bola de cristal ou de prémio. Vamos ver se temos mais carteira. Diamante. Carteira tem 6. O diamante tem 15. Trivo da sorte. Mil euros. Um saquinho de 1.500 euros por mês. A pata com 60. Moedas. Já temos aqui mais de um prémio. Lingote com 9.000 euros. E o arco-íris com 12.000 euros. Vamos ver os nossos prémios aqui nesta nossa raspadinha. Então temos aqui a estrela com 3.000 euros. Temos a bola de cristal com 3.000 euros também. E as moedas com 3.000 euros. Temos então este vídeo com lucro. Aqui temos 9.000 com 5.000 com 6.000 euros. 9.000, 10.000, 15.000 euros. Tínhamos investido aqui 7.000 euros. Tivemos aqui um lucro na diferença. Portanto, muito obrigada por assistir. E pessoal, se gostaram deste vídeo, façam like, subscrevam o canal, para me ajudar na divulgação. Muito obrigada, boa tarde a todos.